Ora pronto, agora com mais tempo vou mostrar aqui, eu acho que estou a repetir coisas, mas pronto, não importa. Como não tenho certeza se esteja repetido, vou mostrar assim muito rápido. Isso foi uma coisa que o Louie me deu por lhe fazer um favor de ir comprar umas coisas. O Max Payne 2, já na parte em que ele descobre aquela mulher que afinal não estava morta, estão a ouvir o meu cão? E pensavam que estava a morte e essa mulher pode ter respostas para a noite trágica que aconteceu na vida dele, vocês sabem o que é que foi. Essa mulher é a Monasex, nome esquisito. Esta edição está muito fixe, são poucos os jogos de PC que eu gosto de ter, mas este aqui de facto vale a pena ter. acho que está mesmo, mesmo, mesmo fixe. Depois, na compra, na compra deste jogo de Spectrum, que é o Swords of Sorcery, Oscar, não faço as dúvidas, deve ser debitar numa linda coisa. Eu gostei deste jogo porque, ok, vou dizer o que é que ia dizer. O Daniel costuma andar aí também pelos fóruns, pelos grupos de Facebook, que ele está-me a distrair. Ofreceu-me o River Raid de Activision, pois é, um jogo de, como sabem, assim, tipo, estilo aviões pequeninos. Parece jogos de, nem sei explicar, mais gráficos muito melhores que anéis. Este jogo, como podem ver aqui, é um manual, assim, cheio de coisas... Oscar! Enfim, amarelas, do ser antigo. Este jogo parece mesmo aqueles jogos tipo Skyrim, tipo Elder Scrolls. Vocês... Ok, estou muito atrapalhada. Muito atrapalhona, aliás. Temos aqui a descrição dos oponentes. Zombies, Armored Warriors, Wizards, e Skeletons. Midas System, diz aqui. 3D Animation, segundo diz aqui. É pá, tem quests para se fazer. Tem... É mesmo ao estilo de... Há um jogo de VDS que também me parece isto. Pronto, tenho... Não está a ver o nome. Tenho um dragão na capa. Podemos fazer quests com... É materiais, físicos, poderes espirituais... Opa, pronto. O jogo tem uma capa que, na minha opinião, é mesmo tipo... Wow, daquela cena de... Uma coisa antiga, mas misteriosa. Por isso, quero agradecer ao Daniel pela oferta, que não estava a contar. Aliás, estava a contar depois de ele dizer, mas gostei muito. Tenho poucos destes, por isso. Obrigada. Ainda do Filipe temos o Slum Tennis, selado, da Xbox. Tem uns gráficos porreirinhos. Parece, assim, ténis de rua. Não... Tipo... Tem aqui, portanto... Tem ténistas verdadeiros, segundo diz aqui, e está com o selo ainda da Xbox. Depois ele oferece-me também Children of Mana. Também acho que já falei deste. Não sei se já falei... Sériis Mana... Tudo Bola, quer dizer, tudo... Epá, há coisas com Mana no nome que não são daqui. Ok, eu... Vocês não devem estar a perceber, não importa. É da Square Enix, é um RPG muito fixe, muita fantasia. Vocês experimentem também este jogo. Obrigada, Filipe, mais uma vez. Depois, um... Um jogo do Metal Gear. Adoro esta capa. Este tipo, todo em preto. Está mesmo, mesmo fixe. Exclusivo, não é? O que diz aqui é que... Forget your pada snake in Metal Gear Solid. Nova técnica de espionagem, blá, blá. E tem co-ops. Depois é este jogo sem co-ops. E tem aqui... Um monte de coisinho. Está girinho. O manual, por acaso, é muito fixe. E depois tem aqui... Esta... Coisa. E o meu telemóvel está a tocar. Por isso vou fazer uma pausa e já vou. Bom, pessoal. Agora passamos à parte das trocas. Eu troquei com o David Passos um jogo de GameCube que eu tinha e ele deu-me o Harry Potter e a Pedra Filosofal completo. Este é a versão de Game Boy Advance. Por isso não é o RPG como o Game Boy Color. É um jogo de aventura. Deu-me o DuckTales da Nash. Que, pronto, vocês já sabem como é que é o jogo. Ainda há pouco houve o Remakeville Remastered. Que se chama DuckTales Remastered. O jogo está desde aqui em 1985. E o meu cão já está a fazer as nejas outra vez. Ele deu-me também o Pokémon Gold, só que eu não tenho aqui. E acho que ele me deu outro jogo à troca, só que eu não me estou a lembrar qual é. Mas, depois, num vídeo mais à frente eu mostro. Em termos de... voltando às compras. E este vídeo vai ficar agora a parte 1 por aqui. Vou só mostrar algumas compras e depois na próxima parte mostro o resto. Por 1€ na Fnac novo NBA Game. Já fiz. Isto é daquele jogo da Mega Drive que existia. T-Grow do NBA Jam. A capa parece um bocado pixelizada, mas... não sei porquê, mas está aqui o Coisa Oficial e não sei o quê, por isso... não me preocupo. Também por 1€ e ainda não abri. Mercury Meltdown Revolution. Dizem que é um jogo muito engraçado. É tipo... uma bola que parece uma bola de mercúrio, assim, tipo... latinoza a andar... nós temos que inclinar e andar com ele, assim, de lado para o outro. Tipo, vários sítios. Depois, comprei este fighter que se chama Battle Fantasia, da PS3. que tem uns gráficos muito interessantes. Foi mesmo por isso que eu comprei. E está aqui o deitinho. É do tempo em que os jogos da PS3 eram, assim, com isto, que são os mais antigos. Não sei muito sobre este jogo, também. Não quero falar à sorte. Depois, Turok Evolution, da Clem. Vocês sabem que isto foi um jogo muito bom no Nintendo 64, à caça dos dinossauros. com FPS... diferente, lá, para a altura. Este aqui, eu nunca experimentei. Mas quero experimentar mesmo por causa deste. Dizia que tem 15 espécies de dinossauros diferentes. E pronto. Os cenários parecem mesmo porreiros. Também está aqui. Quer dizer, não traz o manual, mas traz uma publicidade, vai dar aula. Foi Donkey Kong Country Returns, troquei pelo usado que eu tinha, Twilight Princess, porque eu já tenho outro, e fiquei a ganhar um Donkey Kong Country. Isto é, tipo, igual ao da Super Nintendo, só com gráficos muito melhores, óbvio. E mal posso esperar por jogar, porque tínhamos montes de aventuras, tipo, montes de níveis. Basicamente é o jogo Donkey Kong do Mario Brothers, tipo, basicamente. Depois, no bundle que estava anteriormente, tem o Ephemeral Fantasia, que este jogo também, para variar, tipo, este não traz manual, mas traz aqui um artbook estranho, de jogos da Konami. Ó, caramba, lá foi jogo. Assim, ó. Temos aqui um do Metal Gear, ó. Está fixe. Ó, escara, eu vou já ver o que é que andas a fazer. Para finalizar o bundle, e para passarmos à próxima parte do YouTube, que esta é a primeira parte, vai ser gigantesca, não é? Atelier Roronova, The Alchemist of Ireland. É o primeiro jogo deste que eu tenho, desta saga, e vai ser para a PS3s. Mas, vou jogá-lo daqui a bocado. Hum, estes gráficos são cell shaders, tipo, como é que eu ia dizer? Hum, vocês sabem, então, tem jogos, tipo, Dragon Ball mais blocais, são assim, para este género. E, hum, mete alquimia ao jogo, hum, pá, segundo diz aqui, The Kingdom of Ireland was small and poor, ou seja, pequeno e pobre, o reino, até à visita de um alquimista, que mostrou aos residentes como usar, hum, máquinas, entre aspas, que vão encantar as suas vidas. Como prémio, o rei, hum, abriu um workshop, e durante anos, hum, workshop, hum, é tipo treino, opá, isto deve ser uma coisa mesmo psicadélica da cabeça, tipo, não é psicadélica, deve ser uma coisa mesmo abstrata, assim, estranha, por isso que eu quero experimentar, não é preciso dizer aqui que tem sexe, tipo, como é que um jogo deste tem sexe, tipo, ok, é japonês e tal, mas, mas, pronto, eu gostava, já há muito, queria estes JRPG, já há muito, por isso, é isso, pessoal, até à próxima, não se esqueçam da próxima, da próxima parte, de ver, e obrigada a todos que me têm assistido, beijinhos, jovem!